Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Optson, tradição aliada aos novos tempos Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa Rocha Contábil Marília Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Univem, Centro Universitário Eurípedes de Marília Uniodonto, planos odontológicos Colégio Cristo Rei, construindo futuros Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente DDC Comunicação, uma grande agência com uma boa história Hércules, a força do leite Tecno Plus, mais tecnologia para a sua vida Faça delícias com produtos Cacau Foods Com o objetivo de estimular a extensão universitária e o aprimoramento profissional de seus alunos A FATEC Garça realizou de 23 a 27 deste mês a décima semana da tecnologia Durante a semana, os alunos tiveram contato com profissionais e empresas que trouxeram suas experiências Aproximando assim, formação acadêmica e mercado de trabalho A semana de tecnologia nós poderíamos caracterizar como uma semana de atividades extracurriculares Elas fazem, essa semana faz parte do nosso calendário já há 13 anos Tanto que esta é a 13ª versão E nós procuramos trazer para os alunos assuntos de interesse Por exemplo, estão acontecendo vários minicursos com assuntos de interesse na área de mecatrônica E também palestras e promovemos visitas técnicas Isso por quê? Para que o aluno veja o que está acontecendo E tenha notícias do que está acontecendo fora dos muros da instituição A semana de tecnologia já é um evento interno nosso Que faz parte da extensão universitária necessária para complementar a formação acadêmica de nossos alunos Esse evento acontece anualmente, ele tem uma importância fundamental para a formação de nossos alunos Porque eles vivenciam muito em sala de aula a aplicabilidade de novas tecnologias No aprendizado, para depois eles aplicarem, seja no ambiente organizacional, seja na pesquisa científica E esse evento é uma oportunidade de nós estarmos socializando, compartilhando com pessoas externas Também que vêm ministrar palestra, que vêm desenvolver minicurso para o aprendizado deles Durante toda a semana foram realizados minicursos e palestras O ciclo de palestras foi aberto pela presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Garça Maria Ângela de Castro Foi dito aos tecnólogos que eles fazem parte também do Conselho de Engenharia E que apesar do nome não estar na sigla, CREA, fazem parte os tecnólogos e os técnicos também do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Essa semana ela faz parte de pilares da faculdade? Com certeza, porque os pilares de uma educação de qualidade se baseiam no estudo que eles têm, na parte teórica, numa parte prática e a parte de pesquisa científica Para os alunos Pedro Henrique e Tales Cardoso, o evento serve para adquirir novas tecnologias e conhecimento prévio do que vai ser aplicado no mercado de trabalho Se você pesquisar sobre o diferencial dos professores que nós temos, eles são extremamente habilidosos e eles nos capacitam Principalmente nós estamos envolvendo um projeto em conjunto com a empresa Júnior, a FATEC Júnior, aqui de Garça E engloba algumas empresas que contratam a gente para estar desenvolvendo projetos No caso, eu estou desenvolvendo um projeto para uma empresa de controle de acesso digital E esses minicursos, essas disciplinas de microcontrolador e programação IC foram as grandes provedoras para a gente poder estar concluindo esses projetos Adquirir novas experiências para uso no mercado de trabalho e ter um conhecimento prévio para quando for utilizar essa tecnologia no futuro E conhecimento geral das pessoas também, porque incentiva mais o próprio país a ter um conhecimento tecnológico maior Concomitante a 13ª semana de tecnologia, foi realizado na FATEC Garça o 7º congresso científico promovido pelo Univem Em parceria com a FAMEMA, FATEC Garça e Fajopa O evento é organizado pelo Centro Universitário Euripe de Marília E a FATEC Garça, juntamente com a FAMEMA e a Fajopa, são parceiras deste evento O objetivo é divulgar as pesquisas científicas realizadas por nossos alunos Com orientação dos nossos professores A pesquisa científica é um dos pilares de qualquer curso de graduação existente nessas quatro unidades promotoras do evento Durante o evento foram apresentados 110 projetos científicos Sendo 11 da FATEC de Carapicuíba e 100 da FATEC de Garça Aqui na FATEC de Garça serão apresentados cerca de 110 projetos durante a semana toda Distribuídos em 15 sessões O melhor projeto de cada curso será premiado com honra ao mérito também Entre eles estava o projeto Impressora 3D Desenvolvido pelos alunos do curso de Mecatrônica Industrial na FATEC Garça Esse projeto é o Impressora 3D, ele funciona através da modelagem tridimensional por camadas Ele é desenvolvido pelos alunos do quarto termo de Mecatrônica Industrial E esse projeto ele está fazendo parte da pesquisa científica Como que você vê a apresentação e a importância desses alunos participarem desse evento? É muito importante porque os alunos podem mostrar os seus conhecimentos, o que eles estão fazendo Conhecer novos projetos e acrescentar, agregar conhecimento ao que eles já estão fazendo E o Visão de Mercado fica por aqui, você pode ver as nossas reprises aqui mesmo na TV Sol E em nosso site visãodemercado.com.br e nas redes sociais O nosso e-mail contato arroba visãodemercado.com.br A todos vocês, uma boa semana! Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Optson, tradição aliada aos novos tempos Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa Rocha Contábil Marília Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Univem, Centro Universitário Eurípedes de Marília Uniodonto, planos odontológicos Colégio Cristo Rei, construindo futuros Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente DDC Comunicação, uma grande agência com uma boa história Hércules, a força do leite Tecno Plus, mais tecnologia para a sua vida Faça delícias com produtos Cacau Foods E aí E aí